Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria sobre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para a nossa meditação. Hoje eu quero convidar você, você pegue a sua Bíblia, lá na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos de 1 até o versículo 3. Vamos ouvir aquilo que Deus tem para nós? Paulo, Silvano e Timóteo, a Igreja dos Tessalonicenses, reunida em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vós, graça e paz. Damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações, diante de Deus, nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nesta carta, esse trecho desta carta que nós ouvimos, de São Paulo aos Tessalonicenses, ele vem falar que ele sempre recorda dos Tessalonicenses nas orações que ele faz, lembrando da fé, lembrando da caridade e lembrando da esperança, que aquela comunidade, que aquela igreja em Tessalônica tinha. E isto para nós é fundamental. Por quê? Porque estas três virtudes, estas três qualidades, fé, esperança e caridade, são as chamadas virtudes teologais. São as virtudes que Deus infunde em nossos corações no dia do nosso batismo. pela ação do Espírito Santo de Deus. A fé para que nós possamos cada vez mais crer em Deus, crer que nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que nos salvou, crer que o Pai é aquele que nos criou, crer que o Espírito Santo é aquele que nos santifica, crer na igreja de Jesus Cristo, crer na intercessão da Virgem Maria, e ter a ação do Espírito Santo em nós, para ter este discernimento entre aquilo que é bom e aquilo que não é. Entre aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem do Senhor. Entre a fé verdadeira e a fé que só causa confusão, que nem sequer se trata de uma fé. Muitas vezes nós ficamos meio confusos em meio a tantas informações, em meio a tantas coisas que são apresentadas a nós como sendo de Deus. Mas a fé vem nos ajudar a discernir qual é a religião correta, qual é a igreja correta, qual é o caminho que me leva a Deus. Jesus Cristo disse certa vez, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Logo, existe uma única verdade, um único caminho que leva a Deus. E a fé nos ajuda a discernir qual é este caminho. A fé nos ajuda a compreender quais são os elementos principais que nós devemos buscar viver para alcançar a Deus. E São Paulo elogia isso nos Tessalonicenses. São Paulo elogia esta fé cada vez mais profunda, cada vez mais correta, cada vez mais certa em Jesus Cristo. São Paulo também elogia o esforço dos Tessalonicenses no que diz respeito à caridade. Veja, a caridade de fato é isto. É um esforço para nos doarmos ao outro, para ajudar, para não fechar a porta do nosso coração àqueles que necessitam de ajuda. Ser caridoso, amar, significa se entregar, significa buscar viver para o outro, significa buscar a Deus. São João vai dizer para nós que Deus é amor. Deus caritas est, ou seja, Deus é caridade. E nós devemos nos esforçar para viver para Deus, para viver a caridade, para viver uma vida de ajuda àquele que precisa de mim. Eu não posso simplesmente ir me fechando em mim mesmo, nas minhas convicções, naquilo que eu sou, naquilo que eu acho que é correto, e deixar aquele meu irmão que precisa da minha ajuda de lado. Se eu posso ajudar alguém, por que é que eu não vou ajudar? Se eu posso estender a mão para alguém, por que é que eu não vou estender? Se eu posso ouvir, dedicar um tempo meu a alguém, por que é que eu não vou fazer isto, meu irmão? É necessário abrir o nosso coração a esta realidade da caridade. Compreender que tudo vai passar, mas a caridade vai permanecer. São Paulo também fala dos tessalonicenses que tem o dom da esperança em Jesus Cristo. A esperança em nosso Senhor Jesus. O que é este dom da esperança? O dom da esperança, como o próprio nome diz, é saber que nossa esperança, ou seja, a nossa espera está em Deus. Nós sabemos de quem vem o nosso auxílio. Nós sabemos quem é por nós. Nós sabemos quem vem em nosso socorro. É o próprio Senhor Jesus. Por isso não há espaço para o desespero. Quem tem o dom da esperança não se desespera. Tem aquele ditado que diz, a esperança é a última que morre. A esperança está sempre conosco. Porque nós esperamos em Deus. Nós esperamos no Senhor. Nós esperamos no nosso Salvador. Meus irmãos, Nós esperamos três virtudes, três dons, chamadas virtudes teologais, que nós precisamos cultivar. A nossa fé. Buscando conhecer qual é a doutrina da igreja. O que é que a igreja ensina para nós. O que é que a igreja nos pede. Vai uma dica aqui para você. Leia o Catecismo da Igreja Católica. A nossa caridade. Buscar ajudar todos aqueles que nós podemos ajudar. E a nossa esperança. Não se desesperar diante das situações de aflições. Diante das situações de dificuldades. Mas se lembrar sempre, se lembrar sempre que Deus é o nosso auxílio. Quando você for apresentar alguém em oração para Deus, se lembre disso que São Paulo faz. Nas suas orações, ele apresentava a comunidade de Tessalônica. Os Tessalonicenses a Deus. Recordando de como era a fé deles. De como era a caridade deles. De como era a esperança deles. Que apresente esta pessoa que você tanto pede por ela a Deus. Peça que o Senhor aumente nela a fé autêntica. Peça que o Senhor aumente nela a caridade verdadeira. Peça que o Senhor aumente nela a esperança em Jesus Cristo. Porque com estas três virtudes nós podemos alcançar o céu. Que o nosso bom Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Amém. Amém.